Essa aqui é a geladeirinha do início do casamento do Ida Minas Patrôs E aí a gente resolveu que a gente vai continuar com ela, a gente vai levar para a roça E dei uma lixada desse lado aqui, vocês percebem, mas quando eu fui olhar aqui em cima, o problema estava mesmo Então eu já estou usando aqui, vou passar essa escova de aço, depois vou dar uma lixadinha certinha Quando ficar sequinha eu venho com prime e vou pintar de branco também, só que dessa vez vai ser no rolo Como eu vou levar para a roça, aqui não precisa de uma pintura de guita, nem de beleza, nem nada A gente vai só proteger mesmo, para não oxidar mais, a gente usar ela aí por mais de uns dois anos na roça Aqui eu já comprei a tinta, olha Anjo, né, da marca Anjos, é uma tinta muito boa, então é extra rápida a secagem 900ml, eu diluí aqui com 20%, né, botei a mesma parte e 20% dessa parte eu diluí aqui E aí, como eu falei para vocês, a pintura na geladeira, como eu vou levar para a roça, não precisa de tanta beleza e tudo mais Então eu vou passar com o rolinho mesmo Eu já fiz uma pintura nas peças metálicas e ficou muito bom, viu? Ó, vê como está a banquinha Ó, vê como está a banquinha Então galera, está aí A gente finalizou com duas demão Sobrou um pouquinho da tinta Mas eu vou dar mais uma demão Mas aqui já está finalizado Para vocês verem Não era para ficar perfeito Mas a priori já ficou muito bacana Cobrou todas as manchas Que tinha feito acabamento, lixado Isso aqui para a roça vai Mais três anos sem dor de cabeça Ficou muito bom Ficou muito bom Talvez depois aqui na frente Passar um verniz Porque como a gente pega muito Para não encardir Com a sujeira das mãos das crianças Então é isso aí